Você sonhou com um sapato? Teve uma pessoa que sonhou com um sapato, mas o problema é que ela sonhou que estava só com um pé, faltava outro. Ela até compartilhou o sonho dela conosco e diz o seguinte. Olá, ando meio angustiada. Sonhei que usava um sapato de salto branco. Aparentemente bonito. Contudo, eu estava somente com um pé. Estou preocupada, pois eu estou buscando me preparar para um concurso. Hoje, por volta das 5 da manhã, eu pedi a Deus que me mostrasse um caminho. Orem por mim. Estou buscando aprovação numa prova para carreira policial. Meu receio é a perca de um dos pares. Eu sou universitária, curso direito, mas eu precisava dessa aprovação, neste concurso em específico. Por favor, me diga algo. Então, segundo a ótica pessoal da sonhadora, ela deveria sim passar nesse concurso. O que eu vou sugerir para a sonhadora? Trabalha com arquétipo. Eu vou deixar uma playlist aqui no card deste vídeo, dê uma olhada. É a playlist Arquétipos. Ali tem um vídeo que fala do Arquétipo da Águia. Eu também vou sugerir para você utilizar o Arquétipo da Águia na tela de fundo do seu celular. Pode ser na tela de bloqueio e na tela de fundo. Porque o Arquétipo da Águia vai ajudar você a ter um campo de visão mais preciso. E você se tornará mais assertivo, pode ter certeza. Você sonhou que tinha só um par, só um pé, quer dizer, porque você tem somente 50% de informações necessárias para o concurso. Então, você não está preparada mesmo. É o que o sonho está falando. E essa sua angústia que você sentiu é uma resposta que não favorece aquilo que você está prospectando acerca deste concurso aí. O sapato era aparentemente bonito, mas inservível, na verdade, porque com um pé só ninguém pode andar. Então, do jeito que você está, não vai dar para passar no concurso. Vamos fazer uma afirmação para você, nesse sentido. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. E com imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu me declaro super assertivo, super próspero, super alegre, super cristão, super benevolente, super amoroso e super bondoso. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim. Em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, eu me declaro super sábia, super assertiva, super cristã. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos essas afirmações, a gente toma o controle do nosso pavilhão mental. E esse é o maior problema das pessoas quando elas vêm para a terceira dimensão do planeta Terra. É que elas pensam que têm o controle do pavilhão mental, mas na verdade ele está a seu controle de terceiros. Então, faça essas afirmações várias vezes durante o dia para magnetizar a autoproteção para você. Está aí para expulsar terceiros de lá de dentro do seu pavilhão mental. Quem é que deu fim no outro sapato que você só tinha um no sonho? É claro que não foi você. Ninguém vai fazer isso aí por livre e espontânea vontade para se prejudicar. Resumidamente, você não pode andar, você só tem um... Como é que eu vou à cidade com um sapato só, faltando outro? Então, na verdade, você tem a bastante auto-sabotagem. Eu tenho a playlist aqui no meu canal que eu vou mandar para você nos comentários. É carta mágica. Dê uma olhada nessa playlist que eu vou mandar para você aqui, Arquétipos, que é muito importante. E também outra playlist que eu vou mandar para você ali nos comentários, que se chama Carta Mágica. Você precisa produzir para si um estado hipnótico, para sair das hipnoses de terceiros. Porque o ser humano, ele é... A psique dele é toda comprometida, é toda embrenhada por hipnoses advindas de rádio, televisão, de tradicionalismo, de achismos de outras pessoas. Então, essas historinhas aí que você, que o ser humano vive, são gravações subconscientes. E você, na verdade, as pessoas acabam vivendo aí paradigmas tradicionais. Mas se você mudar o seu estado hipnótico, tudo começa a melhorar para você na sua vida. Na verdade, você tem um campo de visão bastante limitado, quando diz que precisaria passar em específico neste concurso. É como se o universo fosse desse tamanho assim, ó. E não é... Não é de concursos, não é de vagas, não é de riquezas, não é de planetas que o Criador, que o todo carece. Mas de pessoas gratas para receber os celeiros transbordantes de tanta riqueza e benesses que tem para a criação dele. Quando você passa a fazer estas afirmações no seu pavilhão mental, várias vezes durante o dia, você está magnetizando positivamente aquilo que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando o seu astral, o seu espiritual, em tempo simultâneo. Você não está vendo, mas está sim acontecendo. Cada pessoa pensa, em média, 70 mil pensamentos por dia. E cada pessoa fala consigo mesma de 300 a mil palavras por minuto. As que falam mais, falam mentalmente até mil palavras por minuto. E termos o controle absoluto desse legado psico-mental que o Todo-Poderoso nos deu, como um privilégio extraordinário, é imprescindível para que possamos ter realmente o controle das nossas vidas. Ali na playlist que eu estou lhe mandando, ensina a fazer a carta mágica. A carta mágica ajuda você a entrar para um estado auto-hipnótico. E daí você passa a magnetizar para você aquilo que você quer para a sua vida. Porque é muito importante termos essa consciência. O Todo-Poderoso Criador não carece de pedintes, mas sim de pessoas gratas. Ninguém gosta de um pedichão que pede a todo momento. Então, se você já pediu para passar em um concurso, não peça mais. Passa para o agradecimento. Vá lá no seu mental e agradeça várias vezes durante o dia. Faça uma carta mágica para você ler ao acordar e ao dormir, conforme eu estou ensinando na minha playlist ali, para você entrar no estado hipnótico. Mas assim, ninguém gosta de uma pessoa que chega todo dia para pedir. Mas todo mundo se alegra com quem vem para agradecer. Ninguém se cansa de ouvir agradecimento. Mas ninguém gosta de um pedichão que só pede, pede, pede. E o Criador igualmente. Nós somos cópia do Criador. Se nós somos assim, é porque o Criador também pensa assim. Então você não pode a todo momento estar orando, pedindo. Porque daí você se torna um mendigo espiritual. É como se o universo fosse surdo também. Então saia do... Não deixe de ser uma pedinte, uma mendiga, mas passe para a gratidão. Passe somente para a gratidão. Porque você já pediu para passar no concurso, você já pediu tudo na sua vida, na verdade. Mas agora você precisa parar de pedir e somente agradecer. E mudar o seu estado é muito importante. Quando a gente tem gravações hipnóticas, e toda pessoa tem, de terceiras, o que acontece? O universo, o cosmos, é cheio de frequências. Quando você entrou aqui no meu canal, você entrou em uma frequência. Quando você vai lá na Macumba, você entra em uma frequência. Quando você vai lá na Igreja Católica, você entrou em outra frequência. Então veja bem, a parte consciente do humano vai lá e gira o daio do rádio. O que é o cosmos? É o rádio. Ali, todas as frequências estão no mesmo lugar, no mesmo tempo. E você vai lá e gira o daio do rádio para ouvir uma música agradável e harmoniosa para você. E você, quando vira as costas, alguém sorrateiramente vai lá e gira o daio. Só porque você não viu ninguém girar o daio. E você vai pensar que está ouvindo aquilo que você determinou para você. Mas não é o que está acontecendo. Por quê? Porque alguém sorrateiramente foi lá e girou o daio. Para um sentido, para uma frequência adversa, aquela que você havia determinado para você com a parte consciente da sua psique. Só porque a parte subconsciente da sua psique é aquele terceiro que vem ali sorrateiramente sem você ver e gira o daio para prejudicar você. Por quê? Porque ele tem comandos negativos lá dentro. E você precisa combater estes comandos negativos. Por que você perdeu? Não tinha o outro pé do sapato lá no sonho. Porque você tem um comando para atingir somente 50% das metas na sua vida. Por isso. É isso aí que significa. Mas se você fazer como eu estou falando, aí você vai ter aí um resultado extraordinário. As coisas vão começar a mudar para você. Eu não sei que data que é o seu concurso. Talvez não dê tempo de você fazer todas essas mudanças aí. Mas a primeira coisa que você precisa entender é mude o seu estado hipnótico. Grave no seu subconsciente o estado hipnótico que você quer para a sua vida. Segundo o que eu estou mandando para você na minha playlist Carta Mágica. Porque daí você vai realmente estar no comando do seu pavilhão mental, gerenciando, segundo o seu gosto, a sua vida. E daí a sua ótica vai ser de pelo menos 360 graus. Aí você não vai ver o universo pequenininho. Você vai ver como o nosso Todo-Poderoso é realmente infinito em tudo o que é e faz. A minha contribuição aí para você que está passando por esse tipo de problema seria essa. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube, eu faço sempre com muito amor. Gratidão mesmo, ó, por assistir aos meus vídeos.